E aí a gente vem no Girassom Correio, agora com o Correio Especial. Hoje, com muito prazer, com muita emoção, por sinal, a gente vai fazer um especial com o Gabi Macavalcante, uma coisa que nós lutamos há muito tempo, mas devido aos compromissos do grande maestro, do grande regente, do grande instrumentista, a emoção tá tomando as palavras, nós não fizemos antes. E a presença da Cátia, essa grande voz, né, que a gente considera ser a maior voz do Estado da Paraíba. Tá tudo em ordem? Tá tudo em ordem? Tudo em cima? Podemos continuar, né? Bom, então a gente vai conversar, primeiro o Gabi vai dar um boa tarde aos ouvintes da 98.1, e logo a seguir nós vamos rolar perguntas aqui sobre a trajetória desse grande maestro, grande instrumentista, quase não sai, Gabi, Gabi Macavalcante. Boa tarde, Gabi Macavalcante. Um grande abraço pra vocês, pra toda a turma que está escutando a Correio. Um grande abraço. Ok. E quanto ao maestro, eu ainda tô procurando o maestro. Pois é, mas eu tô aqui perto dele. O Cátia, boa tarde também. Cátia, essa voz linda que todo mundo já conhece, a grande voz do Estado, e podemos dizer que está incluída nas maiores vozes do Brasil, né? Em termos de cantora, a gente sabe disso, e a gente é testemunha do trabalho da Cátia, que eu acompanho desde o dia que ela começou. Boa tarde, Cátia. Ah, boa tarde a todos os pessoal ouvintes da Rádio Correio, FM, e a você, Fátima Silva, só tenho que agradecer esses elogios todos, né? Eu espero poder merecer tudo isso. Então, a gente vai rolar a primeira pergunta pra Gabi Ma, e a segunda é a sua. Então, prepara aí o raciocínio. Oi, Nisse Machado, boa tarde. Alguém te procurou ainda agora pelo telefone, mas tá aí, já tô dando um recado. Bom, então, Gabi Ma, você é considerado um dos melhores músicos do Nordeste atualmente? Eu acho que desde que começou, né? Porque desde pequenininha que eu conheço o Gabi Ma, e ele foi sempre esse grande músico, esse grande instrumentista. Bom, então você é considerado como um dos melhores músicos do Nordeste atualmente. Como e quando despertou em você essa vocação pela música? Existiu alguma influência externa nesse sentido? Olha, desde pequeno. Eu tinha três pra quatro anos de idade, e lá em casa sempre teve piano, né, instrumento. E o pessoal, minha irmã, Alba, né, tocava piano, e eu ficava escutando, e depois ia reproduzir o que eu tinha escutado. E a partir daí, né, foi até hoje. Então agora a Gabi Ma vai mandar o sucesso pra o pessoal que tá ligado na 98.1. Ele vai rolar esse sucesso agora. Como é que é essa gravação? Como surgiu? A composição de quem é? E onde foi gravado tudo isso? Fala, Gabi Ma, pra gente. Ok. Foi gravado aqui mesmo, né? Na casa do colega nosso, ele tem um estúdio, tem um equipamento, uma parafernalha danada. E a gente brincando lá, fez essa fita aqui pra dar aos familiares. É, não é? Pra dar aos familiares e agora... Bom, então vamos, já que parou aí, né? Terminou a música, vamos escutar a próxima. É Eternamente. É, Eternamente, aquela música gravada pela Galbosta. Né? Aí a gente volta com o nosso especial Correio. Correio especial hoje com entrevista, assim, altamente forte, emocionante, chocante. Aqui o cinzeiro pra Gabi. Do Gabi Ma Cavalcante e a Kátia. E nós vamos rolar mais uma pergunta pro Gabi, que eu acho que todo mundo tá afim de saber. O negócio é o seguinte. O Conjunto Orgílio Cavalcante é considerado hoje um dos melhores da região. A que você atribui, aliás, o que você atribui todo esse sucesso? Quais os integrantes do Conjunto? São duas perguntas pra você falar pros ouvintes da 98.1. Ok. Bom, o que eu atribuo ao sucesso do grupo, eu não sei. E talvez a constância da base, né, principal, que vem sempre se mantendo no correr dos anos, né? No caso, tá longe? Vamos lá, mais perto. Ok, então, a constância do grupo é a constância que nós mantemos, né? Eu, o Orgílio e o baterista, no caso o Giovanni, né? Desde o início é que é a mesma coisa. Agora, quanto aos integrantes do grupo, hoje em dia, além desse que eu já citei, temos o Vavá, com o Kruner. Temos o Moisés, que é o guitarrista. E temos o Edgar, que é o contrabaixista. Sim, e Fernando. Ah, esquecendo o Fernando. Fernando do Pistão. Já falei. Giovanni e eu e... É, e o Orgílio. Isso, e agora a outra pergunta vai pra Cátia. Ela não gosta muito de falar, mas a gente vai forçar a barra. Ela fala aqui alguma coisa pros ouvintes da 98.1. Cátia, você tem sido extremamente bem recebida onde quer que você cante. Além da belíssima voz, existe em você uma relação muito especial com sua plateia. Qual seria essa relação? Isso é, qual a magia que o palco possui de especial que faz você ficar, se comportar dessa forma? Meu Deus, eu acho. Engraçado. Mas eu acho que... Porque eu gosto de cantar, eu gosto de música, adoro cantar. E realmente, quando eu tô no palco, eu me transformo, eu me dou toda, né? E pelo menos eu faço o possível, né? Pra conquistar o pessoal, né? Eu acho que esse trabalho com bastante carinho. E eu acho que é isso. Valeu. Então a gente vai rolar agora mais, a gente vai rolar mais um sucesso. O Gabi Maia que vai mandar pros ouvintes da 98.1. Que ele fala que é um sucesso o que tem de gravado, material de gravação, material de brincadeira. Mas não é brincadeira, não é sério. O trabalho dele vale a pena ser conferido. Que a gente sabe que o Gabi Maia tá aí nas grandes histórias dos palcos, nas gravações. Ele tá em tudo, em todas. Então a gente tá simplesmente tendo um deleite muito especial hoje à tarde, pela 98.1. Ouvindo a brincadeira do Gabi Maia com a Cátia. Ok, então vamos lá, né? A próxima. Essa que vem agora aí. É a do Mil do Nascimento. Como é o nome, rapaz? Como é o nome daquela música? Não sei mais, não. Nada Será Como Antes. Nada Será Como Antes. Foi gravada aqui. E é uma brincadeira, né? Vamos lá. Ai, que coisa suave e gostosa, né? Tão forte a emoção de estar com o Gabi Maca Valcante. Cátia, Nossa Senhora. Muito forte e ainda por cima a gente fica até sem jeito, porque eles têm um conteúdo tão grande sobre a música. Que de repente a gente fica procurando palavras pra questionar e os ouvintes sacar um pouco, né? Um pouco, porque se for tudo é muito tempo, né? É necessário muito tempo. Então os ouvintes sacar um pouquinho desse grande mito da música popular brasileira que eu considero o Gabi Mar. E a gente vai rolar agora uma pergunta muito interessante pra ele. Gabi, diante dos seus inegáveis dotes musicais, diante de todo esse trabalho que você vem desempenhando e que já lhe valeram convites musicais como o da Elba Ramalho, é claro, pra trabalhar com a Elba e tantos outros grandes nomes da música popular brasileira você poderia ter feito carreira em outras cidades você também poderia estar hoje sendo músico exclusivo de gravadoras, certo? Então o que que prendeu realmente você aqui em Capina Grande? você também poderia estar em outros países trabalhando como músico mas você continua em Capina Grande, trabalhando em Capina Grande o trabalho de Eugiro Cavalcante compensa tudo isso? E por que a razão de se estabelecer definitivamente em Capina Grande? Bebi água doce ou de velho? Olha, é o seguinte, é que eu não tenho espírito de aventura não, sabe? Eu gosto de ficar aqui mesmo e aqui a coisa compensa, sabe? Aqui eu tô bem, minha família tá aqui, todo mundo mora aqui não vejo razão nenhuma pra sair daqui esse é o motivo que eu continuo aqui, né? E os convites que são formulados como cantores, os grandes nomes do Brasil que vivem fazendo sucesso, inclusive até nível internacional os convites que surgiram, de que forma você se defende? De que forma você dá um não pra esse pessoal? Já que você tem um carinho também muito grande por todos os artistas brasileiros e todos eles lhe respeitam? Bom, a gente, na medida do possível, disse que não, né? Vai ficando por aqui quem é que pode fazer, né? É isso aí Agora eu vou rolar uma pergunta pra Kátia Kátia não gosta de falar, mas hoje ela me paga hoje ela me paga, ela tem que falar e é com muito prazer, né? Que eu converse com a Kátia porque a Kátia é uma pessoa assim que eu tenho uma admiração muito profunda e eu acho que Campina Grande, ou por que não dizer o Estado admira a Kátia eu, inclusive, vou perguntar pra Kátia a mesma pergunta que eu fiz pro Gabimar agora além dessa que nós vamos questionar aqui em primeira mão aí vem acompanhada da minha pergunta da nossa pergunta Então, Kátia, uma vez um renomado, uma renomada professora de técnica vocal comentou que você era uma das raras pessoas que nasceu com a voz naturalmente educada olha que isso é chique demais e quando você canta, existe uma grande preocupação com a técnica ou você aposta mais na sensibilidade bom, acompanhada dessa pergunta eu acrescento a minha pergunta pra você, Kátia porque um conteúdo tão forte um potencial de voz tão grande que você tem uma interpretação tão rara que você tem ainda não gravaste, hein mulher? primeiro, eu tô agradecendo de público aqui tanto elogio da sua parte, Fátima eu também admiro bastante como artista e como pessoa exato bom, pra começar quanto a esse respeito de técnica vocal bom, uma vez se comentando em coral da UFPB Célia Brasília comentou qualquer coisa a esse respeito mas, assim, se tratando de uma apresentação nossa assim, no palco e tal cantando eu prefiro dizer que a gente associa um pouquinho, né? um pouquinho do que aprendi com Célia Bretanha, né? lógico um pouco do que eu já nasci acredito, naturalmente e bastante sensibilidade isso eu procuro usar bastante e quanto a questão de gravar eu acho que surgiram algumas oportunidades talvez no início, né? até hoje ainda poderia surgir mas a gente prefere ficar por aqui mesmo a nossa família tá tudo bem tá tudo ótimo e eu tô bem eu acho que não surgiu não tava no momento certo ainda tá ouvindo mas, Cátia, se por acaso um desses compositores nordestinos ou compositores brasileiros lhe convidar pra você gravar você gravaria sem o menor tempo de espaço quer dizer, você apostaria na hora no teu trabalho de gravação? bom, primeiro eu tinha que pensar porque eu tenho minha família, né? lógico tem meus filhos, tem Gabi e eu teria que pensar bastante conversar-se, combinar tudinho e realmente se surgisse essa oportunidade seria ótimo mas que eu acho também que quando a gente parte pra um trabalho assim de gravação a gente vai ter que dispor bastante tempo né? se dedicar bastante e a gente vai ter que ver se tem realmente esse tempo porque a gente tem um é... como é? uma... assim, um compromisso, né? com o público que a gente vai ter que procurar fazer o melhor possível então tem que ter bastante tempo e a gente vai ter que pensar, né? lógico eu tenho que perguntar mais uma coisa pra Cátia que é muito interessante isso quase todos os cantores que passam aqui pelo microfone da 98.1 a gente questiona isso todo artista quando começa quando ele pisa pela primeira vez no palco ele traz a característica de alguém eu já te vi várias vezes no palco sabe? e tu tens uma versatilidade que eu não consegui definir ainda né? qual realmente o estilo da Cátia eu não consegui definir porque ela é versátil demais ela tem ela tem uma interpretação assim que sinceramente eu fico louca pra descobrir o espelho realmente a original a original Cátia quem é a Cátia em termos de artista e eu perguntaria pra ti quando tu começou em quem tu você se inspirou qual é o espelho que você retrata no palco de cantora? ah bom isso aí é bastante difícil porque eu gosto de cantar e eu acredito assim que quando a gente gosta de cantar toda música quando a gente gosta de música a gente gosta de toda música né? então eu gosto de cantar música nordestina o baião e tal gosto de cantar música música romântica exato música assim que a gente é lógico né? a gente sempre bom a gente procura fazer o melhor né? um após-céu um exército então ela canta tudo exato eu acho que não tem assim você não se inspirou em ninguém ou você já chegou assim e disse não eu vou cantar você tem alguma coisa não Cátia? porque tu não parou ainda pra não sei agora eu eu gosto de me ligar bastante pessoas assim tipo eles né? gosto de ouvir bastante então eu acho que tem uma certa talvez tem uma certa influência tem alguma coisa tem alguma influência pra gente gostar da música e a gente né? não sei olha eu sabia que a Cátia dizia o que eu queria eu tava querendo exatamente ouvir isso da Cátia porque realmente eu tinha essa essa impressão mas eu queria que a própria Cátia me desse o testemunho bom e a gente vai rolar sucesso agora que é do trabalho do Gabi Maí e da Cátia mas o próprio Gabi Maí é quem diz o que vai ser rolado agora na 98.1 pros nossos ouvintes que estão na sintonia ok vamos ouvir é do Lobo né? é do Lobo que é daqui praticamente né? vamos ouvir pra dizer adeus vamos lá aí o Giração Correio volta com Gabi Maí e da Cátia no especial Correio uma coisa muito interessante porque tem diversas questões aqui que o público ouvinte tava querendo realmente saber conhecer de perto do Gabi Maí e da Cátia falar comentários em São Paulo Rio Minas a gente sabe que o a repercussão do trabalho do Gabi Maí é uma coisa já uma história de Capina Grande é a história de Capina Grande assim como o maior São João do Mundo então vou perguntar pra ele o seguinte Gabi Maí aos 11 anos de idade você recebeu um prêmio de compositor no Rio de Janeiro conta essa história pra gente falei ou não falei? falou realmente eu estive no Rio de Janeiro quando eu tinha 11 anos de idade foi uma música que eu fiz e participou do programa da ESO Standard do Brasil naquela época naquela era e o nome do programa era em primeira audição então eu fiz uma música e meu pai mandou pra lá e foi classificada eu fui pra lá e defendi a música foi bom foi muito bom e deixou realmente você na história do Brasil? não, não diria na história do Brasil ok, a gente vai falar com a Cátia agora a pergunta da Cátia é a seguinte Cátia, após recitar o verão realizado ano passado no Festival do Inverno as pessoas puderam acompanhar mais de perto o seu talento num aspecto mais individual o que significou para você essa realização daquele recital? bom realmente foi acho que um recomeço de um trabalho que a gente já havia se afastado eu já havia me afastado há algum tempo e que naquele momento do recital verão o ano passado nós estávamos começando recomeçando um trabalho e foi bastante gratificante muito mesmo a ponto de a gente se entusiasmar muito mais para novos trabalhos lógico foi ótimo aí se eu acrescentar uma pergunta que está todo mundo curioso Cátia geralmente os grandes artistas os grandes talentos eles costumam realmente trabalhar e depois passar a ouvir seu trabalho a maioria dos cantores costumam agir dessa forma e você costuma também se comportar dessa maneira você inclusive esse seu trabalho que está bonito que nós estamos curtindo aqui pela 98.1 nas horas de lazer nas horas vagas você costuma ficar curtindo você mesma? se eu te disser aqui eu quase nem escuto realmente eu não tenho bastante tempo disponível mas sempre que Gabi pode colocar um somzinho para a gente colocar a fita eu procuro observar observar mesmo o tempinho um pouco de tempo que eu disponho para ouvir eu procuro observar alguma coisa para tirar proveito daquilo ali e nesse exato momento você acha quando você está observando você acha que não falta mais nada ou você ainda tem alguma coisa a renovar dentro do teu trabalho artístico? ah lógico a gente sempre acha que deve fazer mais alguma coisa por isso que é gratificante e é bastante interessante a gente ouvir exato para a gente notar alguma coisa e procurar como é que renovar só que eu acho que você não falta mais nada pelo meu conhecimento não falta mais nada para você só mesmo me dá um disco de presente para eu ficar ouvindo em casa eu vou pedir ao Gabi uma fita tá Gabi eu vou pedir para você gravar uma fita tá e com todo carinho para eu ficar ouvindo na minha vitrola tá bom na minha humilde vitrola grande voz Kátia Virgínio com o grande músico Gabi Mata certo Gabi compromisso marcado depois eu te procuro bom então a gente vai rolar agora música isso vamos rolar música que tem uma ouvinte nossa aqui que está querendo ouvir música da Kátia é a Rosângela lá da Palmeira ela pediu uma música sua exatamente baseado nessa seleção que você trouxe aqui para noventa e oito ponto um Gabi o que a gente oferece agora para os ouvintes da noventa e oito ok vamos ouvir agora é composição que eu não sei de quem é mas de quem é Fábio bilhete Ivan Lins Ivan Lins sim o bilhete é de Ivan Lins é não é sim de Ivan Lins é Ivan Lins é para a Rosângela né vai lá que seja para a Rosângela então aí vai o bilhete vamos lá vai em direção correio as conversas e bastidores estavam assim agradáveis até demais mas a gente vai ter que botar agora no ar para os ouvintes da noventa e oito ponto um sacar melhor ainda o clima sacar essa trajetória toda desse grande músculo que é o Gabimar Cavalcante e essa grande voz que é a Kátia que deixa a gente emocionada bom o Jailto tem uma pergunta para fazer para o Gabimar então ele próprio vai falar o Gabi eu fui testemunha há pouco tempo atrás uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida foi o recital Vias Abertas você tocando ao lado do Fábio agora só que você tocar no piano eletrônico e o Fábio no piano acústico me diga uma coisa essa inovação essa coisa curiosa como é que surgiu me fala um pouquinho desse recital ok o recital Vias Abertas foi um negócio muito bom que aconteceu né inclusive aquela quanto ao piano acústico e não o teclado eletrônico eu acho que eu acredito que não foi bem uma inovação não que já se fez isso por aí afora bom pelo menos digo inovação assim em termos de campina grande né sim é exato foi um negócio muito bom eu achei muito bom inclusive eu tenho a gravação daquele daquele recital e foi um negócio muito uma ideia que a gente teve lá a gente conversando na casa de Fábio e surgiu essa ideia da gente unir o teclado eletrônico ao teclado acústico mas a minha ideia é que deu certo deu certo foi bom foi muito bom inclusive ele vai de novo agora né ah é é vai para a areia vai para a areia no Festival Universo não é isso as vias abertas as vias abertas vão para a areia agora o Gabi tem uma pergunta aqui do Jurandir do Violão ele pergunta assim para que dois baixistas no conjunto de Ogilio Cavalcante bom não são dois baixistas é um só é porque o Ogilio está ele né já está deixando mais de tocar e está o Edgar está tocando no lugar dele embora o Ogilio viaje para todo canto onde a gente vai ele vai também mas só que quem toca atualmente é o Edgar famoso Aima de Gato agora eu vou fazer uma pergunta para a Kátia ô Kátia como é que essa essa coisa de ser cantora ser dona de casa mãe de família como é que é isso como é que você consegue ai meu Deus olha a gente dá um jeitinho brasileiro sempre dá um jeitinho pois é é bastante difícil mas dá para conciliar apesar de que eu não tenho essa a vida a minha vida artística assim não está tão não estou tão ligada sou mais ligada a minha vida de dona de casa mesmo por isso que dá para levar dá para arrumar tudo direitinho o brasileiro é fortíssimo ele arruma tudo direitinho eu vou rolar uma pergunta agora aqui que vai para a Kátia porque essa pergunta foi do Jailton então agora vai a minha Kátia apesar de ser considerada uma das melhores cantoras do nosso tempo pelo público e pela crítica você continua sendo uma pessoa extremamente simples isso aí realmente é que a gente percebe nas apresentações mas de qualquer forma você se acha uma grande boa cantora imagine eu sou a pessoa inadequada para essa pergunta lógico lógico que eu não ia poder responder isso lógico que eu deixo para o público isso pois eu digo que ela é uma grande boa cantora não falta mais nada eu falei para ela agora há pouco a gente conversando aqui nos bastidores se a questão se ela quando estava ouvindo o trabalho dela na reflexão do trabalho dela se ela achava que deveria acrescentar mais alguma coisa ou não faltava mais nada ela falou que não que sempre que escuta acha que deve melhorar que deve acrescentar mais alguma coisa e eu falo para ela que não que está tudo ótimo eu só quero a gravação para eu colocar lá no meu sabe no meu sonho e ficar curtindo o trabalho da Kátia antes da pergunta do Gabi mas nós vamos rolar música porque o pessoal está querendo ouvir Gabi está certo então o Gabi vai mandar agora mais uma música para os ouvintes da 98.1 quando eu falo no Gabi não é porque eu estou castrando a Kátia de mandar não a Kátia pode falar ela manda pode falar Kátia aqui fala fala aí bom eu gostaria de mandar essa música agora para o nosso filho Alisson que está em casa curtindo lá está gravando inclusive para você Alisson olha o teu coração e o Giração Correio nesse Correio especial com o Gabi Mar Cavalcante e Kátia que eu não vou tecer mais porque de repente não há necessidade todo mundo está vendo todo mundo sabe há muitos anos que o trabalho do Gabi é uma coisa assim que dispensa comentário e da Kátia também e eu vou perguntar uma coisa interessante que eu acho que estão todos os ouvintes interessados Gabi Mar você se acha um músico privilegiado pela natureza? de maneira alguma sou um músico como qualquer outro por aí não tem não há nenhum privilégio nisso ok e mais outra coisa que eu vou rolar agora para os dois mas o Gabi Mar que vai responder né o Gabi Mar e a Kátia tem assim um entrosamento muito bom além de formarem um belo casal um casal muito bem entrosado musicalmente também sentimentalmente eles formam um par ideal qual a fórmula para tal sucesso eu preciso até saber disso fórmula 1 não é o seguinte é a gente vai levando a vida não tem problema não a gente vai vai levando vai levando é exatamente o problema é o seguinte é que a gente é o mesmo trabalho exatamente o mesmo trabalho que eu faço ela faz também aí não tem problema é gêmeos já é exatamente é porque o Gabi acerta a Kátia dá um banho ele acerta também no trabalho e a coisa é muito bonita até invejável ai se eu conhecesse um músico ou então que gostasse do microfone fizesse um par tão ideal como a Kátia mas eu desejo toda a felicidade do mundo para vocês de montão assim sabe essa felicidade que rolou até agora que ela se perpetue tá Kátia porque vocês merecem e o trabalho de vocês é um trabalho muito raro é uma coisa muito linda sim aqui tem o Fábio Viana que pergunta para você Gabi Mal o seguinte como aconteceu isso eu ia perguntar já né como aconteceu esse casamento musical e romântico né essa coisa toda esse sentimentalismo todo que reina que baila na vida dos dois como tudo aconteceu eu quero também que você acrescente onde foi o primeiro encontro assim como despertou a paixão no teu coração Gabi pela Kátia a paixão né olha foi quando ela entrou no conjunto né não diga a data não a data eu vou dizer bem baixinho não digo não né digo não uns anos idos né é na era de 69 mas antes antes ela tinha participado de um concurso aqui né a mais bela voz do Nordeste foi em 68 parece foi em 68 68 eu conheci ela eu a conheci nessa época mas o negócio começou mesmo no dia 1º de janeiro de 1970 é isso aí ok tem uma perguntinha de Lúcia da Palmeira uma ouvinte nossa que está sintonizada na 98.1 FM Correio é a pergunta seguinte diante de todo esse potencial de toda essa criatividade desse talento que reúne a todos os componentes do Ogilio Cavalcante essa história de Capina Grande que é o conjunto porque ainda não tiveram oportunidade ou passaram por cima da oportunidade de gravação bom o problema de gravação é o seguinte é como há poucos dias eu disse na televisão né lá no programa de Chico Maria o problema de gravação é que até agora ou até aquele instante né a gente não tinha muita necessidade de gravar não porque o grupo continuava rolando por aí né tocando e problema de gravação a gente poderia ver depois né e talvez ocorra ainda essa gravação talvez ainda ocorra talvez haja planos ainda pra isso mas por enquanto assim coisa certa pelo menos que eu saiba até agora não mas talvez daqui a algum tempo a gente vá partir pra uma gravação se Deus quiser e nós estaremos aqui rolando em primeira mão o disco do conjunto próprio conjunto Ogilio Cavalcante mas eu vou acrescentar mais alguma coisa aqui ô Gabimar aqui tem uma pergunta depois eu faço uma pergunta minha quem conhece você sabe que você nunca se separa do seu aparelhinho de radiocomunicação além de adorar todo tipo de novidade eletrônica especialmente na área musical e de onde veio essa paixão pela eletrônica e o que você acha da introdução da eletrônica dos modernos instrumentos que você domina tão bem bom de onde veio essa paixão pela eletrônica eu não sei já nasceu comigo mesmo eu sempre gostei disso desde pequeno que eu fui criado com rádio de lado né e é tanto que há muitos anos atrás eu fiz o curso fiz o concurso pra rádio amador eu sou rádio amador hoje em dia né há vários anos que eu sou rádio amador prefixado e quanto a eletrônica na o que eu acho da eletrônica né na 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 música eu acho uma maravilha eu acho uma coisa fora de série uma coisa que realmente veio inovar e muito a música se bem que o instrumento acústico não ainda não ainda é uma coisa insuperável o instrumento acústico ainda é insuperável a eletrônica ainda não conseguiu banir ainda não conseguiu superar a instrumentação acústica agora só que a instrumentação eletrônica é outro departamento né como a gente diz ó Gabi uma coisa interessante por ele falar em outro departamento é uma coisa admirável pelo público de Campina Grande e onde o conjunto de Ogiro realiza as apresentações é o relacionamento dos componentes o que que a gente pode atribuir a esse relacionamento que é uma coisa assim parece uma família todo mundo bem trozado nunca houve problemas os componentes que entram os componentes que saem sempre a coisa rola numa boa vocês trabalham que a gente percebe com a maior sensibilidade com muito amor o que que a gente pode atribuir a tudo isso eu não sei sinceramente deve ser o relacionamento que a gente tem com a turma é muito bom né sempre foi e a turma também nós temos tido sorte de pegarmos componentes muito bons e de bons caráteres bons caráteres né e bons caracteres também então já que a gente vai rolar uma música agora eu perguntaria pro Gabi e falaria ao mesmo tempo pra todos os ouvintes pra prestarem bem atenção que todo esse trabalho de instrumentação de todas as músicas que nós estamos rolando desde o princípio do nosso especial é feito só pelo Gabi não é o conjunto de Ogírio é o Gabi Mar Cavalcante ele ao vivo tá que faz todo esse trabalho então eu gostaria que ele explicasse como é que é essa mão de obra toda Gabi Mar bom é o seguinte o o grupo não tá aí porque foi uma surpresa que eu fiz pra turma pra era uma fita pra eu dar essa fita foi feita pra dar aos familiares meus e amigos né no fim do ano passado é foi uma brincadeira é uma brincadeira então por isso que eu não chamei ninguém pra gravar né eu fiz sozinho na calada da noite né e foi feita fazendo-se esse amigo que eu tenho ele tem um gravador de quatro canais e tem uma parafernália danada lá tem bateria eletrônica tem tudo lá instrumentos tudo então foi feito de uma em uma né faz uma pista bota a bateria depois volta faz outra pista bota o piano depois bota o instrumento por fim bota a voz foi feita dessa maneira então tá aí a gravação do Gabi Maia e a Kátia e qual o título Gabi Maia dessa gravação agora que nós vamos curtir é vamos pra Insensatez de todos os bim a gente volta no Geração Correio com esse correio especial maravilhoso de hoje né de São Extra Gabi Maia Cavalcante e Kátia falando pros ouvintes da noventa e oito ponto um Correio FM assim pra você de montão e de presente a gente rola a pergunta do pessoal que tá na sintonia né é muito perigoso isso aqui viu ô Gabi olha eu vou transmitir o que o ouvinte pediu tá bom Gabi você não fica triste comigo nem chateado né então vou falar o que o ouvinte pediu o Estado Civil dos Componentes como os músicos conseguem tirar as músicas só de ouvido foi a Maria do Carmo do Centro que perguntou isso Gabi é bom vamos pra mais fácil primeiro né pra dar tempo eu pensar na outra bom pra tirar a música de ouvido é do mesmo modo do mesmo modo que eu tiro né a gente vai escutando 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 até fazer um negócio parecido porque nós né grupo de baile infelizmente temos que tocar as músicas de acordo com os discos porque se a gente inventar qualquer coisa a turma diz que a gente tá errando infelizmente é a criatividade de grupo de baile não tá muito não é a turma quer dizer nós não temos direito a ter criatividade né agora como é que foi a outra os componentes o status civil de cada um também é um pouco difícil né Gabi será que eu me lembro de tudo bom solteiro eles vão passar mal viu se eles estiverem ouvindo eles vão eles vão te dar um tiro Gabi solteiros Edgar tudo isso só disse o solteiro Edgar pronto quem tá curioso já sacou né então vem mais outra aqui vem aqui essa pergunta que eu vou perguntar aqui é pra Kátia Kátia com pais tão talentosos os filhos já começam a desenvolver alguma aptidão musical ou eles aparentam ter outras aptidões mais evidentes bom talvez seja bastante cedo né pra gente responder isso porque eles ainda são pequenos mas a gente nota qualquer coisa assim qualquer tendência né pra música inclusive a partir do mais velho de Alisson ele gosta bastante de música gosta de ouvir muita música clássica inclusive ele acompanha bastante o trabalho de Gabi o nosso trabalho mas particularmente o trabalho de Gabi né e as pequenininhas ainda estão pequenininhas elas rolam muito a música da Xuxa tá bom ok valeu e a gente agora vai rolar mais uma pergunta última por sinal porque nós já estamos em cima da hora tá estamos rolando o nosso especial aqui finalmente chegamos ao final como disse finalmente não eu lamento muito chegar ao final porque eu gostaria de passar uma tarde um dia inteiro conversando com o Gabi então a última música a gente vai mandar pra todo mundo querendo ouvir antes eu pergunto aqui o Thiago quer perguntar alguma coisa o Gabi uma pessoa do seu fã clube seu fã clube mesmo perguntou assim como você vê a música brega se tornar a música chique essa pergunta é de uma pessoa que você conhece muito o José Humano mas o José Humano tá escutando ele não tem o que fazer não não tem o que fazer olha eu 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 sou contra rótulos eu não gosto de dizer música brega nem chique nem eu gosto de dizer música somente é só música desde que ela seja boa que tenha harmonia desde que ela seja uma música trabalhada que a gente sinta que haja alguma coisa nela eu não gosto de chamar música brega não de modo que esse negócio de música brega e música chique não existe pra mim não existe música boa música ou uma música menos ruim menos ruim né que dá pra se ouvir é claro exatamente ó Gabi e quais os seus planos futuros que você tem traçado pra ainda desenvolver em 88 olha os mesmos que eu desenvolvi até agora é a trajetória de sempre né ficar em casa mexendo com rádio mexendo com alguma coisa que aparece alguma gravação que aparece e os planos são esses ô Gabi aproveita e manda assim um abraço forte pros teus ouvintes que todo mundo ficou ligado até agora com certeza porque o ponteiro tá pedindo que a gente sabe dê um tchau tchau então você aproveita a oportunidade e manda o convite e eu gostaria que você deixasse seu telefone no ar tá bom e ao mesmo tempo eu pergunto pra você se alguém te pedisse pra você passar um trabalho desse que você rolou agora à tarde nesse especial uma fita dessa gravada você faria esse trabalho pra alguém interessado um ouvinte interessado? faria sim com todo prazer não tem problema nenhum eu faria e eu vou aproveitar aproveita e deixa meu telefone bom meu telefone é 321-6454 321-6454 cartas pra redação agora é o seguinte bom então eu vou deixando um abraço pra todo mundo aqueles que conseguiram vir escutar até o fim um grande abraço pra todo mundo e um até breve isso se Deus quiser ele volta com o disco pra gente lançar aqui no programa Correio Especial lançando o disco agora a Kátia fala também pros ouvintes e tem mais alguma coisa não ele já falou dos planos futuros a Kátia dá um tchau tchau e fala pra gente também alguma coisa se você tem planejado em conjunto com o Gabimar bom nossos planos são são iguais são os mesmos e tá tudo bem e quanto a vocês ouvintes é o nosso agradecimento né e um abração enorme e um até breve muito breve e a você Fátima um abraço enorme tá e um agradecimento pra esse casal maravilhoso real lindo de morrer que eu sou apaixonada pelos dois né não sei como é que eu faço um negócio desse eu sou apaixonada pelos dois gratuitamente desde pequena vale a pena salientar que nós nos conhecemos há muito tempo só não tivemos tempo de saltar quer dizer de falar tudo isso que nós estamos falando agora porque somos comprometidos quer dizer compromissados muita responsabilidade mas graças a Deus Pinto a oportunidade tá aí um abraço um cheiro um muito sucesso caminhão um montão de sucesso pra você Gabi e que Deus te conserve assim com todo esse talento com toda essa energia e esse calor humano que você transmite pra gente que é muito forte e a gente se encontra se Deus quiser nos palcos da vida até mais e a produção do nosso programa do Fábio Dantas a seleção musical do princípio do programa Geração Correia do João Pinto e a seleção da Cátia e do Gabimar e a Fátima Silva apresentou a participação do Jailto eu volto amanhã às quatro horas com Geração Correia Reginaldo Baixo no outro lado dos lençóis a gente volta amanhã se Deus quiser um cheiro bem grande pra todos vocês brigadão e aí